Fala aí gente, bom agora eu estou aqui no SPA do Sítio Cercado A dona nossa está com caindo em abituração e está vendo o flamado a dente dela Ela saiu do trabalho mais cedo e está aqui agora, está aguardando ela Vou mostrar para vocês como é que é Está aguardando ela sair do consultório Pega a dona nossa Ai que horror, uma dor de beijo horrível Bora lá depois com o outro Aí a dona nossa, está aliviada agora a dorzinha? Estou com a boca tosta Caiu a abituração da dona nossa? Não caiu não amor Infiltrou Ah, teve uma infiltração no dente Teve uma infiltração que nem a médica em mim Fui em três dentistas A terceira que veio achar porque estava com muita dor Quando ela ficou com o corpo Eu disse para ela Porque são dois dentinhos juntinhos Lá atrás E aí não dava para saber qual era o dente Tu foi em três dentistas hoje ainda? Fui em três dentistas Fui no início do ano Quando a dona já tinha falado para ele Que estava doendo Ele disse que estava normal E que não tinha nada Quando a gente fez o nosso tratamento A gente veio para casa E a dente ficou de novo Ficava doendo Dolorido Aí Quando foi naquele dia Que a gente O convênio liberou A gente foi ali na dentista Eu falei para ela Ela disse que não tinha Talvez seria só O incômodo da gengiva Então porque eu tinha Tenho bruxismo E fico encicrilhando o dente Tudo tem bruxo Eu falei que era bruxinha Só uma boca Rapaz olha só como é que é o E aí quando eu fui Dois dias O dente começou mais forte E esses dias eu estava sentindo demais Aí até para escovar dente Passar água gelada Eu estava doendo E pronto Tem alguma coisa errada A questão da saúde pública Aqui né amor É muito boa né Assim né De atendimento né Comparação com as experiências Que a gente tinha em Manaus Que a gente não tinha Quando eu trabalhava na Fundação a gente tinha Convênio A gente ia sempre A gente ia no adventista né amor Assim né Alguma outra clínica Era bacana Mas quando a gente ia Por essas clínicas do sul Cara A gente sofria né amor É Então assim lá Quando a gente estava morando Viver Melhor A gente só tinha Ou O SPA lá do Do Aquele bairro lá É Parque São Pedro ali né Ou então do Nova Cidade né Quando a gente chegava Era muito lotado de gente A gente demorava muito E se tivesse que fazer exame Era duas horas Um mínimo Para esperar o exame sair né Aqui já é diferente Aqui como assim Cada bairro Que você mora num bairro Você só pode ir naquele Naquele SPA Dali no seu bairro entendeu Por que que a gente foi No sítio cercado Ela foi Porque O nosso aqui Tá parado Com a pandemia Ela tá atendendo lá O negócio do Covid E ela não A gente não tá Podendo ser atendido Lá né Su? Bom Já voltou Já tá tendo atendimento Mas aí Não é Normal né 50% Então Terei que ir lá Agendar Pra poder ser atendido Mas a médica Diz que Eu não tô lógico É Ela disse Que se cair isso Porque o que eu fiz Hoje foi Ela abriu minha restauração Aí Ela Colocou um curativo E a medicação Aí ela disse Que Eu vou ter que fazer canal Mas Ela passou a medicação E disse que Se Cair O curativo Eu também não curti Mais perto de casa Que tá funcionando Aí A gente só vai ter certeza Quando a gente for lá Eu espero que não Quero que aguente até O dia do Que eu for pra consulta Com a médica Né Que Aí disse Que ainda vai Vai durar mais Vai ter raio-x Eu acho que Comparação assim O atendimento Assim É bem legal É Bem tranquilo né Porque a minha filha Não tá muito cheia Não tá outras coisas Não tinha muita gente Tinha três pessoas Contando comigo Quatro Que já tinha uma Na sala Aí Ela atendeu um senhor Depois atendeu uma Garotinha E depois fui eu Aí depois chegou mais um almoço E ficou outro Pra ser atendido depois de mim E assim E assim Demora porque A dentista demora mesmo né Meia hora Pra cada paciente né Depende do que vai fazer Mas foi bom atendimento Ela é super dente boa Muito tranquila Igual da outra vez Igual da outra vez que eu passei mal da coluna Naquela vez Eu fui tentar Se atender lá no Beiraba Porque eu trabalho lá Fiquei na fila Chegou na hora Tem que ir lá pra tua unidade Lá Tem que voltar Daqui Pegar a fila de novo Mas segue E a fila assim É tranquila Tu chega É duas Três pessoas na frente Né E E tu foi atendido a onde? Aqui na Menandita Mas Seu poste é ali Uma visitação Uma visitação Tá parado lá Vacinando a galera Hummm Visitação Tá só de vacina Claro Então por isso Que a gente tá sendo atendido Nesse daqui Então por isso Que não dá muita gente Entendeu Quando você vai É Questão do meu Remédio da pressão Eu fui ver Comprar essa semana Quanto foi mô? Eu gastei Três e pouco Num Não sei no outro né? Porque aqui o Governo aqui Ele incentiva Dá um incentivo Pra quem pertence Né Lá em Manaus Eu conseguia comprar Chorando Eu conseguia uma promoção De um genérico Lá Era a minha Quatro caixinhas Por sessenta né? Hummm Se eu comprar pra mim Com a mamãe É o mesmo programa Que tem aí em Manaus Que é Farmácia Popular Aqui também tem Né? E a medicação também Só que a maioria das vezes O remédio do Elen Nunca tinha nas farmácias Pra ele poder pegar Na farmácia popular Só tinha nas farmácias grandes Mas esse que eu comprei Não foi na popular Foi na farmácia O problema Que eu também Era Pois é Ele pega nas outras farmácias Né? É Aí eu tive que comprar duas caixas Que são dois remédios Aí É Paguei seis em um E três e pouco no outro Bem baratinho E assim Você vai Assim Você entra Ela pegou aqui E já faz com remédio na mão É Mas é uma UFA Na hora que eu sair Ela A médica me disse Olha Vai lá na Na recepção E pega a medicação E toma Quando eu fui fazer Quando eu fui negócio Na minha coluna Também Eu saia Já me deram medicamento Eu não fiz Lá de tomar durante trinta dias Já tinha um remédio Durante trinta dias Foi? É Difícilmente a gente comprou remédio aqui Naquela vez Que eu tava com Tava muito frio Meu Deus do céu Tava muito frio Daquele dia Mulher tá tremendo A médica me perguntou Se eu tava tremendo De frio ou de medo Eu disse os dois Daquela outra vez Que eu tava Ruim né Que eu peguei O Covid-O-Plativo Na vez Que eu precisei Daquelas bombinhas Tudo aquilo eu ganhei Não foi tudo É Nada eu comprei Tudo eu ganhei Ganhei aquela bombinha Que era pra fazer Três vezes ao dia E uma que era pra fazer Uma vez por dia Ela é cara né É Mas irmãos Nós também pegamos Porque a menina pegava Mas não é assim Pega Tem que ir atrás de um pocho No dia seguinte É Aqui não Você já sai e já pega Aqui você atende na emergência Na emergência Já pega com a medicação A não ser que não tenha Mas geralmente tem a medicação Uma vez eu piquei a Yasmin Aí o médico passou o remédio Não tinha Aí Que na verdade ele não deu a receita Ele só falou assim Olha É Como aqui Foi lá naquele período Lá da crise Do 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 mas seria outro, mas é isso que ele disse, agora se ela melhorar, pode ser gastrite, para a clínica, um metroidal e continuar dando para ela, só nesse dia mesmo, mas assim, porque o médico nem atendeu direito, ele estava tão apavorado lá com os casos de covid. Quanto tempo tu levou lá para ser atendida? Eu cheguei lá 9 e 22, saí de lá 11 e 12, mas como eu te falei, demora mais meia hora cada paciente, ainda entrou a moça lá que foi fazer a limpeza no consultório, ela entrou, acho que ela passou as perquisas, diminuindo o planeta, a gente ficou esperando, e a médica ficou lá fora, como é que o pessoal? Então, então é isso aí né, a questão da saúde aqui. A gente tem convênio, só que o nosso plano ainda está na carência, tem que esperar né, e a gente pode se atender na emergência, só que aqui que acontece, aí eu sei muito longe, eu nem sei onde fica, aí eu peguei um ônibus lá do trabalho, que acho que é 5 minutos até o postinho lá, até a UPA, e foi atendida lá. É, a gente só tem o convênio do plano odontológico, da saúde a gente não tem porque aqui, quase ninguém usa né, Sussu? Nem já. Nem Sussu, quase ninguém usa né, o da saúde, faz plano né, porque a saúde pública aqui, ela funciona melhor, cara. Ninguém reclama, eu vejo todo mundo falando bem, então por isso que quase ninguém lá na empresa faz, mas do dentista faz né, dentista todo mundo faz. Muito bem gostei desse vídeo, super carinha. Para de beber, para de beber. Olha a bochecha. É muito vinho mano. Ela tem muita bochecha. Hoje, hoje eu fiz o vídeo hoje né, esse vídeo aqui só vai amanhã, amanhã o que, hoje é quarta né. Hoje é quarta né. Hoje é quarta né. Só vai na sexta. Ou vai sexta. Você vai pra onde? Não, botei o vídeo hoje quarta-feira. Sexta. Aí só vai sexta-feira. Aí eu fazendo o vídeo, andando na rua, eu falando com a máscara, aí o guerreiro aí falou, E pode tirar a máscara porque é exaltado tudo. Mas sabe por que que eu falo com a máscara? Por causa do frio, a máscara ajuda né mano. Cara, o frio aqui, ele queima essa parte aqui, o nariz aqui ó. E com a máscara ajuda, porque fica respirando aqui e esquenta aqui assim. Não vai não mano. Hoje não é jeito de tomar banho. Vai. Ela deu um pause aqui só pra me dar uma facada mano. Tô é doida. Tô é doida. Tô é doida. Tô até sai fora. Tô indo pra respirar, quando a gente vai tentando respirar. Tá vendo uma facada atrás da outra mano. Tô é doida. Assim mesmo. Acabou de chegar aqui já até quase meia doida. Mas vai descansar. Então é isso aí. Às vezes assim eu tô andando na rua e eu tô com a máscara. É por causa do frio. Frio. Aí é muito frio. A máscara ajuda entendeu. Cara, tu não sabe o que é o friozinho aqui. O ventinho aqui ó. Então é isso aí galera. Saúde pública aqui. A gente não tem que queixar aqui. Eu já usei aí umas três vezes. A Yasmin já usou a nossa vizinha aqui do lado. Que a gente já socorreu lá umas três vezes também. O atendimento é rápido. É bom. A gente pega medicamento. O primo dela que chegou agora que tá com uma hérnia. Hérnia no umbigo. E tá com problema. Tá feia assim. Tá desse tamanho assim. Já hérnia dele assim no umbigo dele. E lá ele não conseguia. Em Manaus ele chegou aqui. Ela correu atrás com ele aí uma semana. Já tá marcada a cirurgia dele pra se operar. Então é o que tá falando. A gente não tem que se queixar aqui. A saúde pública é muito bom. Por isso que a gente nem também não fez aqui o nosso plano de saúde. A gente só optou pelo odontológico. Porque é complicado aqui. Odontológico de dente aqui é complicado. Né. Então é isso aí galera. Só pra falar um pouquinho pra vocês de como funciona aí. Que a galera pergunta muito aí. Como é que é a saúde pública aqui. Né. Então. Até a próxima aí. Fui. Tchau. 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 Tchau.